A Ana Júlia Alimentos que produz biscoitos doces e salgados e também biscoitos congelados está marcando presença na Expo Super. Eu estou com o Juliano, um dos representantes. Juliano, trouxeram para cá praticamente todos os itens que vocês comercializam e produzem, é isso? Sim, trouxemos todos os itens. Além desses itens, estamos com mais de 10 lançamentos, tanto na linha doce como salgada. Foi um desenvolvimento muito interessante junto com a nossa equipe de qualidade e também de desenvolvimento. Produtos que têm uma identidade muito forte com a cultura catarinense. Então, pipocas, biscoitos, salgadinhos, são produtos incríveis. E você falou da cultura catarinense, porque a Ana Júlia Alimentos, ela é uma marca catarinense, é de Sangão, no sul do estado, é isso? Isso, uma cidade chamada de Sangão, ela tem 15 mil habitantes, é lá da colônia mesmo, onde a gente desenvolve e traz esses produtos para todo o estado de Santa Catarina. E são alimentos, eu estou percebendo aqui, observando de perto, são alimentos bem para o cafezinho da manhã, bem para o cafezinho da tarde, até mesmo para aquele filminho, né? Isso, a gente até trouxe o conceito da mesa posta, que é onde traz essa aproximação da família, de estar o pessoal reunido em volta da mesa, comendo aquele biscoitinho caseiro, da colônia, produtos de altíssima qualidade. Eles montaram realmente a mesa, olha aqui a mesa, eles montaram. Para quem visitar o espaço aqui na Expo Super, ter realmente noção. E já fica a dica de como montar na mesa com os alimentos da Ana Júlia Alimentos. Isso mesmo, a gente tem essa identidade muito forte da família, de estar em volta da mesa, então a gente trouxe essa inspiração para dentro dessa feira, que para nós está sendo incrível. Para quem quiser saber mais, tem rede social e também site? Tem, www.anajulia.com.br e também Ana Júlia Alimentos no Instagram. Tá, então, Ana Júlia Alimentos, marcando presença na Expo Super em Balneário Camboriú. Tchau. Tchau.